Bem amigos, esta malta que pertence ao Grupo Tergile na Zona Industrial de Angra do Heroísmo está à sua disposição para construir a sua casa, a sua casa de sonho, sem problemas, com inovação, com seriedade. Grupo Tergile, Zona Industrial de Angra do Heroísmo. Bem amigos, já estamos então neste dia 2 de junho em Riverdale. Riverdale, este lugar que trouxe aqui o Homem da Ação, ontem foi aqui o meu show, correu bem, toda a gente gostou e então hoje, dia 2, estamos aqui então nesta apresentação, digamos uma procissão à moda dos nossos na América. As rainhas vão agora para a igreja, todas essas meninas, esses meninos, portanto o pessoal com brilho e com amor à sua terra natal mantém essas tradições na diáspora, na grande terra americana, com muito amor, com muito carinho, com muita fé. Essas pessoas também têm muita fé e são prezados naquilo que fazem. Portanto, Riverdale, nos seus 100 anos da festa do Espírito Santo, em que os bisavós desta gente que hoje está aqui, bisavós, avós, pais, trouxeram-me para cá, para este lugar, eles mantêm com muita força, com muita fé, mantém esta tradição. E Riverdale, então, este ano de 2024, comemora e está comemorando em grande as festas do Espírito Santo, dos seus antepassados que vieram para estas terras. Parabéns a Riverdale, obrigado pelo convite, obrigado por me terem convidado. É um lugar que não é muito grande, mas com alma grande, com alma e força e com fé, consegue-se fazer muita coisa. E agora vamos mostrar para aqueles que estão aqui nas ilhas, mostrar como é um pouco à moda, como é que eles fazem lá as filharmónicas. Também temos aqui a filharmónica, que veio da Artísia e outras, que vieram a brilhantar as festas, então, de Riverdale, nos seus 100 anos, várias rainhas de vários lugares, também daqui deste lugar. E é assim, o pessoal está todo aqui animado, todo em comunhão, todo com alegria, e realmente é digno de se ver todos estes vestidos, toda esta beleza, todo este enquadramento, toda esta fé. Portanto, parabéns Riverdale, obrigado por tudo, parabéns pelos seus 100 anos, então, das festas do Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia Smile, girls. Hey, hey, good morning. We're getting a beer on YouTube. Good morning. No, you're fine. I'm sorry. Grab your dresses. I'm doing it. I'm doing it. John and John have to switch sides. Thank you. It's beautiful. Welcome. Oh, my God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. These machines now have a quality of the car. There are some here. A CIDADE NO BRASIL 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 Reçada Reçada com a risada Um abraço de saudade Este amigo da terceira Reçada